Música Música Nós queremos cumprimentar a todos os nossos irmãos com a paz do Senhor Jesus. Convidamos nesta hora, os que puderem fechar os seus olhos, nós vamos dar início a esse culto, clamando pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Nosso Deus e Pai, neste momento nós clamamos o poder que há no sangue do Teu Filho Jesus e diante do Teu altar apresentamos as nossas vidas. E já suplicamos do Senhor o renovo da comunhão, o perdão, para que libertos possamos sentir a presença do Senhor, a mão do Senhor sobre nós, a operar em cada família, em cada lar. Confirma a Tua vitória. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Jesus. Nós vamos cantar um louvor ao Senhor nessa hora. Amém. 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 Glória a Deus. Convidamos nesta hora os que puderem, abrir as suas Bíblias. Nós vamos meditar na Palavra do Senhor, no livro de Salmos. Salmos de número 72, o verso 12 e o verso 13. A palavra do Senhor nos diz assim, Porque ele livrará o necessitado quando clamar, como também ao aflito e ao que não tem quem o ajude. Hoje, compadecer-se-á do pobre e do aflito e salvará as almas dos necessitados. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor nos abençoe pela tua palavra, irmãos. Nós, esse texto da palavra, que é chamado Salmos 72, é chamado Salmos de Salomão, Ele aponta para nós algo maravilhoso, porque Ele aponta para o Senhor como aquele que pode fazer tudo em todos. Ele pode operar tudo que nós necessitamos para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Observamos aqui o primeiro versículo que nós lemos. O irmão, ele aponta para o Senhor. E a igreja, hoje, ela precisa também, nós como servos, nós precisamos fazer a mesma coisa que o salmista fez, alcançar o mesmo entendimento que ele alcançou. Ele aponta para o Senhor como aquele que pode resolver todos os problemas. Ele diz assim, Porque Ele, Ele quem? Ele e o Senhor, Ele livrará o necessitado. Nós vivemos em um mundo onde há pessoas necessitadas. De todas as partes, nos quatro cantos da terra, há pessoas necessitadas. Os necessitados estão espalhados em toda a face da terra. O culto está sendo dirigido agora para os irmãos. Há uma necessidade. São muitas as necessidades, são muitos os necessitados, mas há um Deus que resolve todos os problemas. As necessidades são muitas, mas há um Deus que resolve. Ele diz assim, Porque Ele livrará. Então, Ele não fala de um Deus que, quem sabe, pode fazer, talvez pode fazer. O salmista aqui, Ele faz uma afirmação. Ele diz assim, Ele livrará. Nós glorificamos ao Senhor, porque o Deus que nós servimos é o mesmo Deus que o salmista conhecia e servia. É o mesmo Deus. O tempo passou, mudou o necessitado, mas o Deus que opera continua sendo o mesmo. Então, a certeza que o irmão tinha, Ele expressa nesse versículo aqui, Ele livrará. Porque Ele livrará. Nós glorificamos ao Senhor, que mesmo nesse momento de aflição, de preocupação, nós temos um Deus que está operando esta bênção, ainda hoje, nas nossas vidas. O texto diz, Ele livrará. Quando nós tomamos conhecimento disso, e sabemos de quem que a palavra está se referindo, ao rei dos reis, Senhor dos senhores, o povo do Senhor descansa. As aflições são muitas, as preocupações são muitas, mas o texto diz, Ele livrará. Livrará a quem? O texto diz assim, Ele livrará ao necessitado. Quando clamar, nós glorificamos ao Senhor, que quando esse culto começou, nós começamos com o clamor. E a vida do servo, em tudo que nós vamos fazer, o início é o clamor. Mesmo na hora da aflição, na hora da alegria, a qualquer momento da nossa vida, nós iniciamos com o clamor. Então, houve o clamor, Deus começa a agir, Deus começa a operar, em favor das nossas vidas. Então, Ele diz assim, porque Ele livrará o necessitado, quando clamar. Aí, Ele diz assim, como também o aflito, os irmãos estão vivendo dia, nós estamos vivendo dia, no mundo em que estamos, são dias também de aflição. Então, há necessidade de livramento, mas há também aflições. São muitas as aflições, mas quando nós lembramos da aflição, nós lembramos, Ele livrará. Quando nós lembramos das necessidades, Ele livrará. Então, a igreja, ela sempre se volta para o Senhor. Nós estamos voltados daquilo que faz parte dessa vida, de ações que são dessa vida, da obra criadora, mas a igreja do Senhor, ela está envolvida também por aquilo que é a obra redentora. Então, quando as situações da obra criadora vêm para nos afligir, para nos preocupar, nós lembramos de um Deus que faz parte da obra redentora, e nós lembramos, Ele livrará. Então, é o equilíbrio, é o que gera o equilíbrio nas nossas vidas. Se por um lado, a aflição, por outro lado, nós lembramos, Ele livrará. Aí o texto diz assim, Ele livrará o necessitado, quando clamar, como também o aflito, que não tem quem o ajude. Nós estamos vivendo momentos em que o mundo não pode ajudar. O homem não tem socorro. Os grandes homens, as grandes organizações, não podem fazer. Mas, nós lembramos sempre, nos voltamos aqui ao começo do versículo, Ele livrará. O homem não pode fazer, mas Ele pode. O homem não pode socorrer, mas Ele pode. Ele socorre, Ele livra, Ele é o Deus que cuida das nossas vidas. Aí o texto diz assim, Ele livrará o necessitado, quando clamar. como também o aflito, que não tem quem o ajude. Irmãos, o nosso socorro está em nome do Senhor. A nossa ajuda vem do Senhor. A nossa preservação é o Senhor. Então, o Senhor é tudo para nós. O salmista viveu essa experiência. E a igreja, nesta hora, ela vive a mesma experiência. Aí Ele diz assim, como compadecer-se-á do pobre e do aflito. E é o que o Senhor tem feito conosco. Ele tem cuidado das nossas vidas, Ele tem se compadecido por nós, pelas nossas vidas. Ele tem cuidado de nós com o amor especial, com o cuidado especial. Essa é a grande experiência da obra, nessa hora, de cada servo. Às vezes estamos distantes uns dos outros, as necessidades são diferentes uns dos outros, mas o Deus que socorre é um só. Não importa a necessidade, não importa o tamanho do problema, nós temos um Deus que está conosco e vai nos ajudar. Aí no verso 3, quando Ele diz assim, compadecer-se-á do pobre. Nós somos pobres e necessitados, como o salmista diz, mas nós temos um Deus que cuida de nós. O rei Davi, ele dizia essa palavra, eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Ele pode me ajudar, Ele pode me socorrer, Ele pode me livrar. A minha vida está nas mãos dEle. Então, compadecer-se-á do pobre e do aflito. São sentimentos, são situações que rondam essa vida. Mas lembre-se sempre, cada irmão, cada família, há um Deus que está cuidando de nós. E Ele diz assim, salvará as almas, porque são muitos necessitados, são muitos aflitos, são muitos em perigo, mas o Senhor, Ele tem poder para salvar todas as almas. Ele diz assim, salvará as almas dos necessitados, aqueles que clamam. Então, a bênção do Senhor, ela começa na nossa vida quando nós clamamos. Clamou, a eternidade vai se mover em seu favor, vai se mover para te preservar, vai se mover para tirar a aflição, vai se mover para tirar o medo, para repreender as enfermidades, o Senhor se move. E nós glorificamos ao Senhor, porque nós temos um Deus que cuide de nós. Enquanto muitos estão desesperados, correndo de um lado para o outro, a igreja, ela descansa, ela louva, como agora os irmãos estão num culto reunido, adorando o Senhor, porque nós estamos descansados. Porque quando olhamos para o lado, vem as notícias, mas aí nós lembramos, Ele livrará. Então, a palavra do Senhor para as famílias nessa hora é descansa no Senhor, porque se ninguém pode socorrer, não tem quem te ajude, o Senhor é o nosso pastor e nada vai faltar para nós. É Ele quem cuida das nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos cantar mais um louvor ao Senhor, e depois nós vamos orar encerrando esse culto na presença do Senhor. Sempre lembrando, Ele, Ele livrará. É o Senhor quem nos livra. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos orar ao Senhor encerrando esse culto. Feche seus olhos nessa hora, coloca sua vida diante do Senhor e sempre lembre, Ele livrará. Nós te louvamos, ó Deus, por esse culto, por esta festa na Tua presença, por termos um Deus que cuida de nós na hora das aflições, na hora das necessidades, temos um Deus que guarda as nossas vidas. Confirma essa bênção na vida de cada servo, cada família. O nome do Senhor seja glorificado. Recebe a adoração com um aroma suave. Nós te louvamos e em Teu nome nós dizemos que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo, elas estejam sobre todos nós, permaneçam sobre todo o povo de Deus, agora e para todos sempre. Amém. Amém.